o os dois viajantes afastaram-se diversamente impressionados da tapera manuel tentara por duas vezes uma conversa que não vingara no ânimo acabrunhado do companheiro raimundo respondia maquinalmente as palavras do outro ia muito a pensar no seu passado e com a dúvida desse passado e a certeza de seu bastardismo veio-lhe uma estranha suscetibilidade agora e não sabia porque precisava de uma explicação cabal de tudo o que se passara queria que manuel dissesse bem claro o motivo que o levou a recusar-lhe a filha raimundo desejara penetrar em seu passado estudá-lo conhecê-lo a fundo mas encontrará todas as portas fechadas e mudas como pedras de sepultura bateu tornou a bater nenhuma voz todavia restava-lhe ainda um recurso era tentar manuel forçá-lo se preciso fosse meter ombros para poder entrar e tão dominado ia por estes pensamentos que às vezes parava esquecido o cavalo e ao passar pela cruz nem só não deu por ela como pelo guia que pôs-se logo a caminho oh meu amigo gritou-lhe manuel isto também não vai assim despeça-se deste lugar e apeiou-se para depor aos pés da cruz um galho de murta raimundo voltou atrás e depois de um grande silêncio fitou o companheiro e perguntou-lhe vagamente externando um pedaço do pensamento que o dominava ela será por ventura minha irmã ela quem sua filha manuel compreendeu a preocupação de raimundo não raimundo tornou a mergulhar na dúvida e nas conjecturas e no fundo escuro desse oceano procurava desesperado o motivo da recusa de manuel como se procurasse um objeto no fundo do mar e sua inteligência outras vezes tão lúcida e perspicaz pressentia-se agora as apalpadelas as tontas quase sem fôlego nas trevas impenetráveis e misteriosas de sua vida e de tudo isto vinha-lhe um grande mal-estar depois da recusa do pai ana rosa tornara-se para ele uma felicidade indispensável já não podia conceber a existência sem a doce companhia daquela mulher fresca e bonita que no seu desejo estimulado aparecia com mil formas novas de sedução a lembrar-lhe todas as atitudes felizes do amor e na sua imaginação de namorado acariciava ainda essa idéia que fora sua companheira que dormira todas as noites com ele e que agora procurava ir-se embora com as desculpas banais e comuns de uma amante enfastiada desejava na rosa habituara-se a julgá-la sua ligara-a pouco a pouco a todos os seus projetos sonhara-a junto de si na intimidade de sua vida no conchego de seu lar governando sua casa enchendo-a de risos e cantos povoando o seu leito de um amor bom e honesto e agora desgraçado olhava para tudo isso como o criminoso olha através as grades da prisão para os burgueses que passam na rua muito satisfeitos da vida fumando charutos ao lado da mulher e dos filhos e raimundo sentia perfeitamente que aquela insistência de manuel em negar-lhe a filha longe de afastá-lo de ana rosa e destruísse os projetos de felicidade mais e mais o aproximava dela negando-a cada vez mais ao seu destino e segredando-o do resto da sociedade terá ela por ventura alguma moléstia secreta que levasse o médico a proibir-lhe o casamento será talvez algum defeito do organismo ó com efeito o senhor tortura-me com as suas perguntas creia que se eu pudesse dizer-lhe a causa de minha recusa tê-lo ia feito desde princípio porém raimundo não pôde mais conter-se e disparatou mas o senhor pode calcular perfeitamente o meu estado de desassossego e ansiedade ora esta não se diz assim sem mais nem menos a um rapaz que vem pedir legítima e conscienciosamente a mão de uma senhora que a autorizou a isso não a dou porque não quero porque não quer porque mesmo é boa essa recusa desculpa a expressão disparatada encerra em si uma ofensa direta à minha dignidade o senhor há de concordar que me deve uma resposta seja ela qual for uma desculpa uma mentira muito embora mas com todos os diabos é necessário uma razão qualquer se me dissesse oponho-me ao seu casamento porque a antipatizo solenemente com o seu caráter sim senhor não seria uma razão mas estava no seu direito porém o senhor perdão eu não podia dizer semelhante coisa depois de o ter por várias vezes elogiado e ter me declarado como repito seu amigo e seu apreciador mas então se é meu amigo que diabo diga-me a razão com franqueza tire-me de uma vez este maldito inferno diga-me o motivo de sua recusa seja ela qual for ainda que uma revelação esmagadora aceito aceito tudo menos a dúvida porque isso tem sido grande tormento de minha vida prefiro mudar de sofrimento com esse já cansei vamos diga é favor por aquele que caiu ali assassinado e apontou com direção à cruz era seu irmão e meu pai pois bem por ele peço-lhe que me fale com franqueza se sabe alguma coisa de minha vida ou da de meus pais conte-me então serei tão desprezível a seus olhos que não lhe mereço uma explicação não não ao contrário senhor raimundo eu levaria muito em gosto seu casamento com minha filha no caso que isso se pudesse realizar e só peço a deus que lhe depare um marido possuidor de suas boas qualidades e de seu saber porém creia eu como bom pai não devo de forma alguma consentir na sua união com anica cometeria um crime se assim procedesse com certeza algum parentesco de irmão entre eu e ela não já lhe disse que não há pensará o senhor que sou doente que tem alguma moléstia ruim que transmitisse a meus filhos na massa de meu sangue pior do que a moléstia que se transmite no sangue porque o seu mal transmite-se também no nome no nome disse raimundo parando o cavalo algum crime abominável de meu pai não não é um crime então que é diga vamos diga por amor de deus e o senhor promete não se ofender juro depois de algum silêncio que valeu uma eternidade para raimundo manuel disse resolutamente é porque o senhor é mulato mulato eu e raimundo tornou-se lívido é verdade infelizmente disse manuel em há de confidência vê o senhor não é por mim mas é pela sociedade é pelos descendentes é por tudo mais a família de minha mulher é muito escrupulosa a esse respeito e como ela é todo maranhão concordo que seja uma asneira concordo que seja um prejuízo tolo mas o senhor não imagina a prevenção que há por cá com este negócio de cor nunca me perdoariam um tal casamento além disso para realizá lo teria de quebrar a promessa que fiz a minha sogra de nunca casar a nica com o senhor que aliás é muito digno mas que todos no maranhão sabem que foi forro a pia eu ora essa sim meu estimável sobrinho o senhor pesa me dizê lo e não o faria se não fosse obrigado mas o senhor é filho de uma escrava e nasceu também escravo raimundo abaixou a cabeça e reprimiu os soluços e ali a sombra das árvores seculares por entre cuja folhagem filtravam-se alguns raios da lua ia manuel soltando como machadadas os episódios da vida de raimundo rápidos e esmagadores pode continuar diz raimundo quando manuel hesitou narrar algum fato mais transcendente continue conte o resto dessa história nojenta dessa porcaria que suponho ser o único no maranhão que não a sabe e durante o caminho manuel contou fielmente tudo que sabia da história de raimundo porém minha mãe perguntou este afinal minha verdadeira mãe que fim levou morreu mataram na venderam o que fizeram dela nada disso soube a pouco que ainda vive é aquela pobre idiota de são brás meu deus disse raimundo querendo voltar à tapera que é isso vamos nada de loucuras voltará em outra ocasião e calaram-se ambos raimundo aborrecido e infeliz sacudia a cabeça com o desânimo vergado sobre o silim sem dar uma palavra perdido numa grande má vontade por tudo e por todos naquela alma enérgica leal limpa penetrou uma sombra de desânimo e raiva sujou-a a idéia do suicídio que até aí lhe parecera a ação mais ridícula mais pulha mais estéril praticada pelo homem acudia-lhe agora pronta à memória como um beleguim depois de uma falência suicidar-me eu gritou-lhe de dentro a consciência com orgulho não porque não quero uma revolução enorme operou-se então no ânimo de raimundo as idéias iam e vinham e atiravam-se de encontro aos seus princípios sólidos de moral e de ciência como no oceano a tempestade atira as vagas contra rochedos e a flor das águas encapeladas boiava inchava uma palavra enorme e estúpida como um defunto mulato esta palavra crescia horrivelmente em sua imaginação crescia como uma nuvem negra que tapava todo o seu passado ela só formava uma ideia imensa que alastrava como um parasita até matar todas as outras ideias esta palavra explicava todos os mistérios zinhos que a sociedade do maranhão tinha para raimundo explicava tudo a frieza de certas famílias tolas a quem visitava a conversa cortada no momento em que ele se aproximava as reticências dos que falavam lhe sobre o passado a reserva e a cautela dos que conversavam com ele os sustos de quem por descuido discutia em sua presença questões de sangue a razão porque dona mancia lhe oferecera um espelho e dissera lhe ora mire-se e até o motivo porque em sua presença chamavam de meninos os moleques da rua enfim aquela palavra vinha explicar tudo deitar os pontos nos is vinha negar lhe o bem-estar de sua própria pátria porque ele era um mulato ora aí está vinha dizer-lhe aqui desgraçado nesta terra em que nasceste não podes amar senão uma negra sabes tua mãe foi uma escrava mas a natureza não criara cativos fizeram no os homens fizeram esses desgraçados que haviam de produzir outros mais desgraçados peste de traficantes raça maldita de especuladores e naquela alma transparente e bem intencionada naquele caráter bom e honesto nasceram como uma ninhada destruidora o ódio a vergonha o desânimo a vingança e a miséria e no seu ódio imenso implacável envolvia sua terra porque era estúpida e fútil o governo porque consentia na escravatura os portugueses porque tinham introduzido no brasil os jesuítas porque a protegeram enfim seu pai porque o fizera nascer escravo e sua mãe porque colaborara nesse crime o que tinha vindo ele fazer ao maranhão perguntava consigo nesta espécie de colônia portuguesa muito pulha cheia de intrigas de vaidades ridículas de orgulhos encebados de mulheres hipócritas de ambiciosos lugares de políticos relis o que tinha vindo fazer aqui ele que sempre fora feliz longe dessa província de borra ele que nunca experimentava indelicadezas e desgostos como sentia agora o que vier a fazer aqui isto encher-se de miséria buscar a certeza de que era um párea um mulato um mulato que ninguém quer em casa um ente detestado um homem a quem não vale a boa educação o bom caráter a ilustração a moral e a delicadeza e raimundo lembrava-se das palestras peculiares ao maranhão das portas de botica das intrigas que lhe chegavam aos ouvidos dos juízos que faziam dele um burro um pedante gosto que estes impostores venham ao maranhão para nós lhe quebramos a proa e tudo isto a que ele nunca ligar importância mesmo porque só lhe chegava aos ouvidos em pinguinhos ameaçava agora enorme aguaceiro gota a gota a nuvem negra formara-se e sentiu um grande desejo uma necessidade de amar de ser amado formar uma família e um abrigo onde se pudesse esconder da maldita sociedade mas só queria para junto de si ana rosa desejava como por um direito e conhecendo a suposta superioridade dela exigia com muito mais ardor chegaram à casa raimundo ardia de impaciência por se meter em seu quarto fechar-se por dentro ficar inteiramente só e conversar à vontade com a consciência dizer-lhe impropérios lançar-lhe acusações e chorar logo que chegou entrou no quarto sem cumprimentar ninguém e fechou-se por dentro com um ruído grosseiro de fechadura que poucas vezes funciona parou junto à mesa no escuro acendeu um fósforo apagou-se segundo o terceiro o quarto ardeu bem porém raimundo ficou a olhar abstratamente para a flama azul distraído torcendo entre os dedos automaticamente a madeira que deu até chamuscar-lhe as unhas deixou cair o resto do fósforo no chão e ficou imóvel no escuro a cismar perdido na sua preocupação é que tinha chegado à porta de uma gruta enorme sombria desconhecida para ele mulato e não se animava a entrar olhava com medo para dentro via um labirinto muito esgalhado e deixava-se ficar à porta procurando distrair o espírito com os objetos externos diabos exclamou voltando assim no fim de cinco minutos e acendeu a vela assentou-se a escrivaninha vestido de chapéu na cabeça e sacudindo com impaciência nervosa a perna tomou distraídamente a pena embebeu a repetidas vezes no tinteiro e rabiscou inconscientemente as margens dos jornais que tinha ao alcance da mão desenhou com uma pachorra preocupadíssima um sino salomão muito irregular e como se estivesse pensando no que desenhava emendou o corrigiu o fez um novo sino outro mais outro encheu uma margem de sinos porém de repente passou o dedo por tudo o que fizera e empurrou com tédio os jornais diabo exclamou novamente como quem procura em balde a solução de algum problema e pôs-se a fitar com a máxima atenção a chama da vela como se aí estivesse a grande solução de tudo depois tomou maquinalmente um invólucro de cigarros que estava abandonado sobre a mesa e com ele ficou bom tempo a brincar quebrando as estalactites de estearina até que o papel por muito embebido de cera ardeu de repente e foi lançado ao chão ficando raimundo a quebrar com o dedo a cera quente e branda da vela com o cuidado e atenção de quem faz um serviço muito importante entretanto a ideia trabalhava ali dentro da cabeça diabo repetia insensivelmente as palavras de manuel é porque o senhor é mulato mulato ora essa e eu que nunca me lembrara de semelhante circunstância e acusava-se de frouxo de não ter dado boas respostas na ocasião não ter reagido provado que manuel estava em erro e que ele raimundo não ligava a menor importância semelhante futilidade acudiam-lhe agora respostas magníficas verdadeiros estiletes daço com que aniquilaria o adversário e argumentando deste modo raimundo repetia mentalmente o caso dando para si um outro papel mais brilhante e enérgico cheio de palavras fortes e esmagadoras afastou a cadeira da secretária e escondeu por muito tempo o rosto nos braços dobrados sobre ela quando levantou a cabeça reparou pela primeira vez em uma litografia vulgar de são josé que sempre estivera ali na parede de seu quarto raimundo examinou minuciosamente o santo com o seu colorido detestável o menino jesus no braço esquerdo e com uma palma na outra mão surpreendeu-se de vê-lo ali em dias de despreocupação nunca reparara para aquela litografia e daí recordou-se de ter visto trabalhar um prelo litográfico na alemanha depois pensou nos processos do desenho e afinal no são josé na religião e acudiam-lhe ao espírito coisas inteiramente indiferentes lembrava-se de um homem muito vermelho e suado que vira na véspera conversar sobre napoleão bonaparte com um lojista da rua de nazaré diziam muitas neira e a imagem do lojista vinha-lhe nítida memória um sujeitinho magricela alto bigode de tenor de zarzuela muito tolo afetando constantemente uns ares de janota do chado com os requintes enjoados de uma certa delicadeza pulha peculiar aos afaiates de lisboa e raimundo ficou na dúvida sobre o nome deste tipo moreira não não era moreira e procurava mentalmente o nome com insistência pereira não Nogueira era Nogueira era e este nome trouxe-lhe logo à lembrança uma ocasião em que conversara com um Nogueira penteiro e passou na rua uma mulher doida que levantava as saias até a cintura para mostrar o corpo E assim levou raimundo meditando coisas inteiramente estranhas a situação porém de repente estremeceu era outra vez a ideia a ideia primitiva a ideia capital reapareceria tinha feito uma saída falsa ficar atrás da porta do cérebro a espreitar para dentro o pensamento então raimundo recaiu em si e sentiu a presença incômoda dessa ideia importuna vexatória que esperava pelo Seu pensamento para se apoderar dele como um polícia espera na porta da rua que saíamos para nos levar preso e o pensamento de raimundo remanchava para não ir logo mas a ideia implacável má gritava ali da porta então ande a vice e o prisioneiro entregava os pulsos de repente ergueu-se da cadeira bateu vigorosamente na mesa exclamando como em resposta para uma voz que Que vinha ali de dentro ora sebo o que tenho eu com isso sim o que tenho eu com isso o que vim fazer a esta província estúpida foi tratar de meus negócios liquidados vou-me embora musco me Passem muito bem e passeava pelo quarto agitado a fingir-se muito egoísta com as mãos nas algibeiras das calças sim sim longe daqui não sou o forro a pia o filho da escrava sou o doutor raimundo estimado querido e respeitado vou porque não o que me poderia impedir E parou tornou a andar afinal assentou-se na cama e dispôs-se a dormir despiu o paletó arremessou o chapéu o colete sim o que me poderia impedir ia descalçar a primeira botina quando surpreendeu-se com a lembrança de ana rosa Uma voz exigente bradava-lhe de dentro com a impertinência de um patulé necessitado que vem reclamar o emprego e eu e eu e eu esqueceste-te de mim desgraçado não é verdade pois bem não quero que vás Entendes não irás sou eu quem tu há de impedir e raimundo muito admirado de não ter até ali pensado em ana rosa e como querendo fugir a essa nova ideia despiu-se com pressa com impaciência e atirou-se de bruxos na cama soluçando Às seis horas da manhã ainda havia luz no quarto do mulato No dia seguinte às onze horas raimundo desceu muito abatido ao escritório de manuel e pediu-lhe que apressasse seus negócios porque estava de viagem que não se podia demorar mais tempo no maranhão Mas venha cá doutor o senhor não me deve levar ódio por ter eu Ah certamente certamente nem pensemos nisso interrompeu raimundo procurando desviar a conversa o senhor teve toda a razão vamos ao que importa Mas não ficou maçado comigo oh senhor não como quer que lhe diga que não ora essa maçado porque já nem pensava em tal vinha até pedir-lhe um serviço Se estiver em minhas mãos é simples e depois de uma pausa raimundo continuou com a voz um pouco alterada a despeito do esforço que fazia por afetar tranquilidade Como lhe disse ontem estava autorizado pela senhora sua filha a pedi-la em casamento Em vista porém do que se passou tenho por meu dever dar a essa senhora qualquer explicação o senhor compreende que não posso retirar-me assim sem mais nem menos depois de um tal prometimento Sim mas não lhe dê isso cuidado eu darei qualquer desculpa Uma desculpa sim é preciso dar uma desculpa mas entendo que o melhor é dizer-lhe francamente a verdade explicar-lhe tudo contar-lhe o que se passou e expor-lhe a razão porque me retiro Só o senhor se pode incumbir disso eu confesso-lhe que tenho acanhamento para essas coisas Manuel coçava a nuca com a mão esquerda enquanto com a direita batia o cabo da caneta entre os dentes na atitude contrariada de quem toma a pura força de circunstâncias e interesse em uma causa estranha Porém quando Raimundo falou em mudasse ele atalhou logo ah como o senhor quiser mas nossa casa está às suas ordens Bem concluiu Raimundo agradecendo com gesto o oferecimento de Manuel posso então contar que o senhor se encarrega de explicar tudo a senhora sua filha Pode ficar descansado e quando terei os meus negócios concluídos antes da chegada do vapor já o senhor estará inteiramente desembaraçado Muito agradecido e Raimundo subiu para seu quarto Fazia um grande calor o céu todo limpo com as suas nuvens muito arredondadas parecia um imenso tapete azul Onde dormiam enormes cães feupudos e preguiçosos Raimundo lembrou-se de sair Faltou-lhe o ânimo afigurava-se-lhe que na rua todos o apontariam dizendo Lá vai o filho da escrava e abrir a janela e hesitou Sentia um grande tédio um mal está crescente desde a revelação de Manuel Uma indisposição contra tudo e contra todos Irritava-se com a voz fanhosa e aflautada de um quitandeiro que argumentava na rua com um sucio Abriu o álbum com a intenção de desenhar Porém repeliu-o logo Tomou um livro e leu distraídamente algumas linhas Fechou-o Levantou-se, acendeu um cigarro e passeou a largos passos pelo quarto com as mãos nas algibeiras Em um desses passeios parou de fronte do espelho e mirou-se com muita atenção Como se nunca se tivesse visto Procurou descobrir no seu rosto pálido alguma coisa, algum sinal particular Que lhe dissesse bem alto Mulato Escravo E mirava-se com a paciência de quem procura espinhas Afastava o cabelo das fontes Esticava a pele das faces Espiava o interior das ventas Revistava os dentes Achou-se antipático horrível Fez uma careta e arremessou o espelho sobre a cômoda Um tédio imenso, sem fundo Sentia uma grande impaciência, porém vaga, surda Sem objeto Um desejar que o tempo corresse depressa Que chegasse um dia Que ele não sabia que dia era Uma vontade indefinida de ir à Vila do Rosário Procurar a pobre mãe, a preta Domingas A dedicada escrava de seu pai E carregá-la consigo Dizendo a toda gente Esta preta idiota É minha mãe Fugir com ela da pátria Como quem foge de um covil de homens maus E meter-se em qualquer terra Onde ninguém conhecesse a sua história Mas, de repente, chegava-lhe Ana Rosa à memória E ele desabava num grande desânimo Humilhado Infeliz Solteiro E deixava cair a cabeça na palma das mãos Estático a soluçar Por esse tempo Manoel Acabava de expor à filha A necessidade de esquecer Raimundo Enfim Dizia ele Tu já não és uma criança E bem podes julgar O que te fica bem Há por aí Muito rapaz decente De boa família E no caso De te fazer feliz Vamos Não quero ver Esse rostinho Magoado Deixe estar aqui Mais tarde E me agradecerás O bem Que te estou fazendo Ana Rosa De cara baixa Fechada Ouvia Aparentemente Resignada As palavras do pai A boa rapariga Confiava muito Em seu amor E nos juramentos De Raimundo Para recear Qualquer consequência Amada As imposições paternas Só agora soubera ao certo A procedência do namorado No entanto Ou fosse porque Lhe germinassem ainda No coração Os últimos conselhos maternos Ou fosse porque O amor verdadeiro É inalterável O caso é que Essa história Que há tantos Arrancar exclamações De desprezo E de surpresa Isso que forneceu O assunto Para gordas palestras Nas portas de botica Isso que foi comentado Em toda a província Desde a sala Mais pretenciosa Até a quitanda Mais relis Isso que fechou Muitas portas A Raimundo E criou-lhe Inimizades Isso Essa grande história Muito escandalosa Não alterou Absolutamente Nada O sentimento Que ela votava A Raimundo As palavras De Manuel Gastavam-se Contra a resolução Da filha Como se gastariam Os dentes De quem se lembrasse De mastigar Um diamante O verdadeiro amor É como o diamante Rijo Puro E transparente Ela continuava A estremecer E desejar O mulato Com a mesma Perseverança Com a mesma fé Tinha para si Que ele possuía Bastante merecimento Bastante dignidade Bastante atrativo Para ocupar De todo A atenção De quem o observasse Sem dar tempo A que se lembrassem De examinar-lhe O passado Estabelecia Uma relação Entre as regalias Do amor De Raimundo E as vergonhas Que pudessem Resultar De sua procedência E achava Que aquelas Bem mereciam O sacrifício Destas Finalmente Estabelecia Comparativamente As duas partes E entendia Que a de regalias Era muito superior A outra E como No seu pensar A parte maior Sempre absorvia A menor Ana Rosa Concluía Convencendo-se De que As vergonhas Deixavam De existir Inteiramente Absorvidas Pelas virtudes De Raimundo E na sua Lógica De mulher Apaixonada Ele aparecia Lhe perfeito E inteiriço Como o melhor Dos noivos Outra Qualquer Pensaria Da mesmíssima Forma Nas suas Circunstâncias Amava Eis tudo Manuel Com os seus Conselhos E apreciações Desfavoráveis Sobre a procedência E as qualidades De Raimundo Não conseguia Mais do que Estimular O desejo Da filha Juntando Aos Atrativos Do belo Rapaz Mais um Não menos Perigoso O da Proibição Enquanto Ele Expunha A Ana Rosa Um quadro Assustador Realçando Com as cores Negras De sua Experiência Os inconvenientes De um Tal Casamento Profetizando Com os Seus Extremos De pai Um Futuro De Vergonhas E Lágrimas E Até Ameaçando A De Retirar Lhe A Benção Paterna Ela Distraída De cabeça Baixa Respondia Lhe Maquinalmente Com estas Palavras Sim Não De Certo Está Visto Sem Sem Prestar O Menor Interesse Porque O Próprio Assunto Da Conversa Fazia Distrair Trazendo Lhe A Ideia Os Seus Pensamentos Favoritos O Seu Amor Seu Futuro Seus Filhos E As Suas Felicidades Conjugais Quanto Deve Deve Bom Pensava Ela Enquanto O Pai Falava Para Ser Amada Na Independência Do Lar Na Liberdade Do Matrimônio Por Aquele Homem Tão Gentil E Talentoso Quanto Deve Ser Agradável Acordar Uma Bela Noite Ao Tato Daquelas Mãos Morenas Ao Colar Daqueles Lábios Sensuais Ao Magnetismo Daquele Olhávaro Nil A Música Voluptuosa Daquela Voz E Pensando Deste Modo Perdia Se Em Conjecturas Em Desejos E Em Esperanças Inteiramente Avessas Ao Que Dizia O Bom Manuel Se Este No Meio Da Conversa Se Lembrasse De Fazê-la Repetir O Que Ouvia Ana Rosa Nada Poderia Responder Porque Enquanto O Pai Pregava O Seu Sermão Ela Vagava Longe Muito Longe Dali Em Um Mundo Cor De Rosa Construído Na Sua Fantasia Só Para Si E O Amante Enfim Disse Manuel Procurando Terminar A Conversa Satisfeito Pelo Ar Concentrado Como Que Resignado Da Filha Enfim Nada Temos Que Receiar Porque Ele Muda Se Por Esses Dias E Parte Definitivamente No Primeiro Vapor Para O Rio Esta Notícia Dada Assim A Queima Roupa E O Modo Firme Porque Foi Pronunciada Despertaram Ana Rosa De Seu Devaneio Hein Como Parte Muda Se Por Que E Fitou O Pai Sobressaltada É Ele Muda Se Até O Dia Da Viagem Mas Por Que Senhores O Velho Ficou Em Um Grande Embaraço Não Queria Dizer Abertamente A Verdade Que Raimundo Mudava Se Para Fugir Ao Perigo Não Lhe Convinha Dar A Entender A Filha Que Raimundo Também Amava Também Ia Sofrer Sozinho Viúvo Abandonado Temia Dar O Namorado Infeliz Uns Tom Simpaticos De Perigoso Romantismo E Sem Atinar Com Balbuciava É O Rapaz Maçou Se Com O Que Eu Disse E Como É Senhor De Seu Nariz Muda Ora Essa Pensas Talvez Que Ele Sinta Se Muito Com Isso Hein Estás Enganadinha Filha Veio Muito Lamper Ao Entendeu Ele Mesmo Comigo Ora Filha Bem Se Vê Que Não Conheces O Raimundo Pois Ele Lá É Homem Para Essas Coisas Diz Que Tem Um Horror Mortal As Ora Essa Ai Que Isto De Mulheres Não Há Quem As Entenda Ana Rosa Fugiu Para Seu Quarto Nervosa Soluçando E Atirou Se Sobre Os Travesseiros Da Cama O Pai Seguiu Assustado Então Minha Filha Que É Isto Diabo Da Peste E Ana Rosa Soluçava Então Que Tolice É Esta Nica Olhe Minha Filha Escuta Não Quero Escutar Nada Diga-lhe Que Se Pode Ir Quando Quiser Eu Com Isso Nada Tenho Pode Ir Que Até Me Faz Favor E Suava Se Soluçando Grande Coisa Perdes Na Verdade Ora Vamos Nada De Asneiras Ana Rosa Continuava A Soluçar Cada Vez Mais Com O Rosto Escondido Nos Braços As Mangas Do Vestido E Os Travesseiros Da Cama Estavam Já Ensopados De Lágrimas Assim Ficou Meia Hora De Repente Parou O Choro Ergueu A Cabeça E Soltou Um Gemido Rápido E Agudo Era O Histérico Diabo Fez Manuel Coçando A Cabeça Atrapalhado E Chamou Logo Pelos De Casa Dona Maria Barbosa Brígida Mônica O Quarto Encheu -se Incontinente O Cônigo Diogo Que Estava Na Saleta A Espera Do Resultado Da Conferência Entrou No Quarto Atraído Pelos Gritos Da Afiliada A Benzesse Todo Rock Opus Rick Laboreste Com O Mutim Raimundo Saíra De Seu Quarto Atarantado Estava Passar Pelo Sono Estendido Em Uma Cadeira Muito Fatigado Física E Moralmente Quando Adormeceu Fazia 24 Horas Que Não Pregava O Olho Sentia -se Mal Bastante Excitado Sonhara Que Fugia Com Ana Rosa E Que Em Caminho Haviam Sido Perseguidos Por Dois Pretos Horríveis Armados De Facão Era Um Pesadelo Raimundo Queria Correr E Não Podia Os Pés Enterravam Se No Chão Ana Rosa Pesava Como Se Fosse De Chumbo Os Pretos Cada Vez Mais Se Aproximavam Iam Alcançá-los Raimundo Soava De Medo Estava Imóvel Sem Ação A Língua Presa Os Gritos Histéricos De Ana Rosa No Quarto Coincidiram Com A Ocasião Em Que Os Pretos Do Sonho Dardejavam Os Terríveis Facões Com Um Esforço Raimundo Saltou Da Cadeira E Olhou Sobressaltado Para Todos Os Lados Os Gritos Vinham Da Varanda Correu Para Lá Fora De Si Atrapalhado O Cônigo Porém Saiu -lhe Fez O Cônigo Ela Está Sossegando Não Vá Lá Que Ele Pode Voltar O Ataque O Senhor É O Casador De Tudo Isso Preciso Dar-lhe Duas Palavras Incontinente Senhor Cônigo Homem Deixe Isso Para Outra Ocasão Não Vê O Alvoroço Em Que Está A Casa Se Lhe Digo Que Preciso Falar Lhe Incontinente Ande Que Diabo Tem O Senhor Comigo Quero Tomar Alguns Esclarecimentos Sobre São Brás Percebe Orresco Referens E Raimundo Com Empurrão Meteu Se Com O Cônigo No Quarto E Fechou Se Por Dentro A Chave Cachorro Vais Já Dizer Me Quem Matou Meu Pai Sei Cá E O Cônigo Empalideceu Estava Prumo De Fronte De Raimundo Tinha Os Braços Cruzados O Que Quer Dizer Que Descobri Afinal O Assassino De Meu Pai E Posso Vingar Me Como Entender E Raimundo Sempre Agitado Tinha Olhares De Ameaça É Uma Violência Perguntou O Padre Com A voz Sufocada De Comoção Raimundo Respondeu Com Um gesto Grosseiro Muito Bem Senhor Dr Raimundo Muito Bem Andou Maravilhosamente É Dessa Forma Que Me Pede Notícias De Seu Pai É Amigo O Seu Amparo A Sua Derradeira Consolação E É Um Filho Desse Santo Homem Que Agora Depois De Vinte Anos Ameaça Um Pobre Velho Que Foi Sempre Respeitado Por Todos Parece Que Só Esperavam Que Me Embranquecessem De Todos Cabelos Para Insultarem Esta Batina Que Foi Sempre Recebida Com Criminoso Pois Venho Carrasco Não Me Defenderei Mesmo Porque Já Me Faltam As Forças Para Isso Então O Que Faz Que Não Se Mexe De Fato Raimundo Estava Imóvel Sentia-se Envergonhado Chegara Mesmo A Vista Do Aspecto Sereno E Resignado Do Cônigo Diogo A Julgá-lo Inocente A Duvidar Do Valor Das Conclusões Que Tirara De Seus Raciocínios Com Efeito Seria Crível Que Aquele Velho Simpático Que Só Respirava Religião E Coisas Mansas Fosse O Autor De Um Crime Tão Abominável Onde Diabo Tinha Ele A Cabeça Quando Se Convenceu De Semelhante Loucura E Raimundo Sem Saber O Que Fazer Assentou Em Uma Cadeira E Encostou A Cabeça Nas Mãos O Cônigo Compreendeu Que Ganhara Terreno E Prosseguiu Com A Voz Resignada E Cheia De Doçuras É O Senhor Deve Ter Zelo Está No Vigor De Seus Vinte Cinco Anos Vamos Fustiga Este Pobre Velho Indefeso Castiga Este Corpo Decrépito Que Já Não Presta Para Nada Então Bata Sem Receio Que Ninguém O Saberá Pode Ficar Descansado Que Não Gritarei Tenho De Fronte Dos Olhos A Imagem Resignada De Cristo Vamos Acabemos Com Isto E O Cônigo Diogo Com Os Braços E Os Olhos Erguidos Para Cima Caiu De Joelhos No Meio Do Quarto Exclamou Solucendo Ó Deus Misericordioso Tu Que Tanto Sofreste Por Nós Lança Um Olhar De Bondade Sobre Esta Pobre Criatura Compadece Desta Alma Pecadora Que Foi Levada Pela Paixão Mundana Não Deixes Que Satanás Se Apodere Da Infeliz Salva Perdoa Como Algozes Graça Para Ele Senhor Graça E O Cônigo Ficou Em Êstase Tenha Bondade De Levantar Se Disse Raimundo Dando Lhe As São Estas Coisas E O Cônigo Pousou A Mão Sobre O Ombro De Raimundo Calculo Teu Estado De Excitação Tudo Isso É Muito Natural Mas Consola Te Que Deus É Grande Só Ali Está A Verdadeira Paz E Felicidade E Apontava Para O Teto Do Quarto Isto Que Sucedeu Entre Nós Continuava Ele Foi Como De Sua Inocência Porém A Descer A Escada E Resmungando Entre Dentes O Safado Descobriu Tudo Deixa Está Que Mais Pagarás Meu Cabrinha Pistolado Fim Do Capítulo Doze Gravado Por Adriana Sacioto Capítulo Treze De Aluísio Azevedo Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Gravado Por Adriana Sacioto Sete dias Depois Morava Raimundo Em Uma De Suas Casinhas Na Rua De São Pantaleão Vivia Aborrecido Vivia Exclusivamente A Esperar O Dia Da Viagem Para O Rio Nunca A Província Lhe Parecera Tão Enfadonha Nem O Seu Celibato Tão Pesado Triste Não Saía De Casa Não Procurava Pessoa Alguma E Ninguém Ia Visitá-lo Dizia-se Por aí Que Ele Estava De Cama Por Causa De Uma Bonita Sova Que Que Mandara Dar O Pai Da Namorada É Bem Feito Diziam É Bem Feito Para Não Se Fazer Apresentado Com Uma Menina Branca Os Vadios Empenhados Em Falar Mal Da Vida Alheia Afiançavam Que Alguma Peça Estava O Tratante Urdindo Acreditem Que Todos Estes Sujeitos Que Passam Por Muitos Santarões E De Quem A Boca Do Mundo Nada Tem Que Dizer São Os Mais Perigosos Velhacos Se Não Dizem Mal Deles É Porque Não Sabem E Se Não Sabem É Porque Eles Fazem Nas Em Segredo Hipócritas Olhe Cá Estou Eu Declarava Um Dos Tais Que Não Me Fio Em Ninguém Quando Vejo Um Sujeito Julgo Logo Mal Dele Se O Patife Prega Me Alguma Não Me Espanta Porque Já Esperava E Se Não Prega Fico Na Certeza Mas Lá De Acreditar Em Virtudes Isso É Que Não Acredito Nem É Sétima Facada Entretanto Raimundo Levava Uma Vida De Degredado No Seu Desterro Tinha Por Única Companhia Uma Preta Velha Que Signos Das Tragédias Do Século Passado E Esta Solidão Enchia O De Tédio E Saudades Pelas Boas Horas Que Passava Dantes Ao Tomar Cigarros Consecutivos Perdido Num Aborrecimento Sem Fundo Tomara Embirrancia Tudo E Emagrecia A Olhos Vistos A Noite Acendia Se O Candieiro De Querozene E Raimundo Assentava Se Junto A Mesa Lendo Distraído Algum Romance Ou Revendo As Gravuras De Algum Jornal Ilustrado A Um Canto Da Varanda Monologava Criada Cose Cando Trapos Era Uma Tristeza Raimundo Sentia Um Fastio De Morte Tinha Espreguiçamentos De Febre Moleza Geral No Corpo Não Podia Entrar Com A Cozinha Da Preta Era Uma Coisa Muito Mal Amanhada Tinha Nojo De Beber Pelos Copos Mal Lavados Banhava Com Repugnância O Rosto Na Bacia Barrada De Gordura Oh Senhores Que Vida Estava Ficando Cada Vez Mais Nervoso Despeito De Tudo Sentia Uma Vontade Surda De Ficar Uma Esperança Vaga De Ser Legitimamente Amado Por Ana Rosa De Disposá La Impossível Concluía Ele Sempre Sacudindo A Cabeça Deixemo Nos De As Neiras E Ficava Pensar O Que Não Estaria Ela Julgando Que Juízo Não Faria Dele Nunca Mais Se Ora Para Que Também Se Estava Afligir O Melhor Era Deixar Correr O Barco Em Casa De Manuel Também As Coisas Não Corriam Lá Muito Bem Ana Rosa Carregava Grandes Tristezas Difficilmente Simuladas Aos Olhos Do Pai Da Avó E Do Cônigo A Pobre Menina Fazia Por Esquecer Se Do Desleal Amante Que A Abandonara Do Pérfido Do Perjuro E Na Sua Decepção Imaginava Vinganças Irrefletidas Tinha Desejos Absurdos Queria Casar Se Já Arranjar Um Marido Antes Que Raimundo Se Retirasse Entregar Se A Um Tipo Qualquer Só Para Mostrar Só Para Provar A Raimundo Que Ela Não Ligava Lhe Importância Alguma Nem Se Sentia Do Que Se Passara Lembrou Se Do Dias Do Inalterável Dias Manoel Aconselho Do Compadre Cada Vez Mais Indispunha O Ânimo Da Filha Contra O Mulato Contava Lhe Fatos Agravantes Inventados Pelo Cônigo Tornava Se Muito Meigo Com Ela Fazia Lhe As Vontadezinhas Os Caprichos Com A Solicitude De Um Bom Enfermeiro Ana Rosa Banava A Cabeça Resignada O Fato De Que Raimundo Cedia Sem Dificuldade Talvez Por Gosto A Abandoná-la Ao Mesmo Tempo Que Aumentava Nela O Desejo De Conquistá-lo De Possuí-lo De Conhecê-lo Dava Ao Seu Orgulho Bastante Energia Para Afetar Desprezo E Indiferença Estava Desapontada Supusera O Amante Mais Apaixonado Mais Romântico Mais Parecido Com Pois Raimundo Não Se Animara A Dar-lhe Uma Única Palavra Depois Da Revelação De Manoel Ela Se Julgava Desenganada Desiludida Fui Debicada Dizia Num Assomo De Raiva Nunca Me Amou Se Não Teria Reagido É Um Impostor Um Pulha Um Aventureiro Um Fato Vulgar Que Só Desejo Sentir A Vaidade Réles De Uma Conquista Amorosa E Vinha-lhe Um Grande Desejo De Chorar E Dizer Muito Mal De Raimundo Achava-o Agora O Pior Dos Homens A Mais Desprezível Das Criaturas Porém Às Vezes Arranhava Lhe A Consciência Uma Pontinha De Remosso Lembrava Se Que A Iniciativa Daquele Namoro Partira Toda De Sua Parte E Então Com Uma Dorzinha De Vergonha Assistiam Lhe Considerações Mais De Ter Feito Um Juízo Tão Mal Daquele Pobre Rapaz Sim Pensava Ela Verdade Verdade Se Não Fosse Eu Coitado Ele Choradas Com Certa Graça Abrandam O Coração Mais De Pedra Qual Era O Homem Que Atraído Por Um Verdadeiro Amor Não Se Deixasse Vencer E Qual Era A Mulher Que Não Soubesse Amar Quando Entendesse E Lembrava Se De Ter Lido Não Sabia Onde Que O Amor É Uma Espécie De Moléstia Contagiosa Que Se Pega Em Geral Pelos Olhos E Sempre O Ama E O Outro Deixa Se Amar Era Isso Concluía Ela Raimundo Deixava Se Amar Franqueava Lhe O Coração Como Um Fidalgo Franqueia O Seu Castelo A Um Curioso Terminada A Visita Tornou A Fechar A Porta Sem Mesmo Perguntar Ao Que Ficaste Meio Sentida Com Que Se Passou Pois Olha Se Tivesse De Assistir O Teu Casamento Com Um Cabra Juro Por Esta Luz Que Está Nos Aluminando Preferia Te Uma Boa Morte Minha Neta Porque Serias A Primeira Que Na Tua Família Sujava O Sangue Deus Me Perdoe Pelas Santíssimas Chagas De Nosso Senhor Jesus Cristo Gritava Ela Tragicamente Pondo As Mãos Para O Céu E Revirando A Pupila Mas Tinha Ânimo De Torcer O Pescoço A Uma Filha Que Se Lembrasse De Tal Credo E Só Peço A Deus Que Me Mate Antes Que Tenha De Ver Com Estes Que A Terra De Comer Meus Descendentes Coçando A Orelha Com O Pé E Voltava -se Para O Genro Num Assanhamento Crescente E Creia Seu Manuel Creia Que Se Tal Desgraça Viesse A Suceder Só A Você A Deveríamos Porque No Fim De Contas A Quem Lembra Meter Em Que Não Era Preciso Estacar Com Discussões E Políticas Fez Se Besta Rua A Porta Da Rua É Serventia Da Casa E Pondo Regateiramente As Mãos Nas Cadeiras Gritava Com Autoridade E É O Que Você Deve Fazer Se O Pamonha Despeça O Por Uma Vez Para O Sul Com Todos Os Diabos Do Inferno E Trate De Casar Sua Filha Com Um Branco Como Ela Arre Amém Disse Beaticamente O Cônigo E Sugou Uma Pitada Malo Que Bene Facit Pejore Facit Falou Se Em Toda Capital Do Rompimento De Raimundo Com A Família De Manoel Pescada Cada Qual Comentou O Fato Como Melhor Entendeu Aumentando Já Se Sabe Cada Um O Seu Bocado Uns Inventando Outros Exagerando Todos Porém Condenando Cabra O Bode O Mulato O Boca Queimada O Freitas Aproveitou Logo A Boa Occasião Para Dizer Dogmaticamente Acontece Meus Senhores Com Um Boato Que Corre A Província O Mesmo Que Com Uma Pedra Levada Pela Enxurrada A Proporção Que Rola De Rua Em Rua De Beco Em Beco De Fosso Em Fosso Vão Se Apegando Toda A Sorte De Trapos E Palhinhas Que Encontra Na Sua Vertiginosa Carreira De Sorte Que Ao Chegar A Boca De Lobo Já Se Lhe Não Reconhece A Primitiva Forma Do Mesmo Feitio Quando Uma Notícia Chega A Cair No Esquecimento Já Tão Desfigurada Vai De Si Que Da Própria Não Conserva Mais Do Que A Origem E O Freitas Satisfeito Com Que Dissera Assuou Se Estrondosamente Interrogando O Auditório Com Um Grande Olhar Equivalente A Estas Palavras Então Que Me Dizem Dessa Tirada Foi Ou Não Foi De Mestre Acaso Ainda Duvidarão Que Eu Seja Um Homem De Mérito Poucos Dias Depois Do Rompimento Já Se Conversava No Maranhão Deste Modo Sobre O Fato Desacreditou A Pobre Menina Para Sempre Dizia Um Barbeiro Desacreditar Quis Ele Mas É Que Ela Nunca Lhe Deu Confiança Respondi A Outro Na Casa Da Praça Afirmava Um Comendador Que A Saída De Raimundo Da É Bem Feito É Bem Feito Vociferava Um Mulato Bem Vestido E Muito Mais Escuro Que Raimundo É Muito Bem Feito Para Não Consentirem Que Estes Negros Se Metam Conosco Seguiu-se um Comércio Rápido De Olhadelas Significativas Entre Os Circunstantes E A Conversa Mudou Logo De Face Citaram Se Fatos Conhecidos Sobre Homens Célebres De Cor Lembraram Pessoas De Consideração Que Tinham Um Moreno Bem Suspeito Vieram Apelo Todos Os Mulatos Distintos Do Brasil Contou Se Enfaticamente A Célebre Passagem Do Imperador Com Grande Engenheiro Rebouças Um Sujeito Mais Pedante Nomeou Dumas Pai E Deu Sua Palavra De Honra Em Como Byron Tinha Casta Ora Isso Não Admira Disse Um Sujeito Estúpido Porque Aqui Mesmo Na Província Já Houve Um Presidente Bem Escuro Não Disse Convencido Um Velhote Que No Comércio Passava Por Ter Boa Opinião Não Que Eles Têm Habilidade Principalmente Para Música Isso É Inegável Habilidade Segredou Outro Com O Mistério De Quem Diz Uma Coisa Proibida Talento Digo Eu Esta Raça Cruzada É A Mais Fazer Uma Revolução Então É Que Vai Tudo Pelos Ares É Talento Não Lhes Falta E Depois De Várias Voltas A Conversa Caiu No Terreno Predileto Da Província Falar Mal Da Vida Alheia Aquilo Dizia Mância Boquejando Sobre O Mesmo Assunto Nesse Dia Em Casa De Eufrásia Não Podia Ter Outro Resultado Cá Está Quem Não Poria Lá Os Pezinhos Se Metessem Cabra Na Família Ora Não É Tanto Assim Dona Mância Objetava A Viovinha Eu Conheço Certa Gente Que Se Faz Muito De Seda E Que No Entanto Vai Filar Constantemente O Jantar Dos Cabras Que Passam Bem O Que Berrou Logo A Velha Isso É Uma Indireta Isso É Comigo E Subiu Uma Rochidão As Faces Diga Pois Diga Quero Que Diga Qual Foi O Negro A Quem Amância Diamantina Dos Prazeres Souzela Neta Legítima Do Brigadeiro Escipião Souzela Conhecido Pelo Curisco Na Guerra Dos Guararapes Desce A Confiança De Ocupar Eu Qual Foi O Negro Com Quem A Senhora Já Me Decidava Provas Nomes Contava Fatos E Terminou Declarando Que Apesar De Tudo Que Se Dizia Nesse Maranhão Velho Raimundo Era um Cavalheiro Distinto Com Um Futuro Bonito Alguns Cobres E Enfim Deixasse Lá Falar Quem Falasse Era Um Marido De Encher O Olho E A Viúva Regalou Os Dela E Marcou Com As Mãos O Tamanho Pouco Mais Ou Menos De Um Pão De Cinco Patacas Que Lhe Faça Muito Bom Proveito Credo Arrematou A Neta Do Corisco Traçando Charly Já Na Porta Para Sair E Foi Logo Direitinho Para Casa Do Freitas Indagar Da Sua Autorizada Opinião Sobre A Ordem Do Dia Pois Não Sabem De Uma Muito Boa Disse Ela Ao Chegar Sem Tomar Fôlego A Sirigaita Delphrasia Diz Que Não Se Lidava De Casar Com Raimundo Do Manoel Ele É Que Eu Duvido Que A Aceitasse Bocejou Freitas Estendendo Com Preguiça As Suas Pernas Magras E Compridas Na Cadeira E Cruzando Os Pés Com Um Ar Feliz E Descansado Que Ela Morre Por Um Marido Isso É Velho Credo Cruz Trejeitou Amância Assim Também Não No Meu Tempo Era Mesmíssima Coisa Dona Mância As Raparigas Feias E Pobres Pediam Aos Céus Um Marido Como Como Você Já Vai Ele A Procura De Uma Comparação Como Não Sei O Que A Senhora Já Sei Que Fica Para Jantar Se Tiver Peixe Fico Disse Ela Autorizada Pelo Cheiro Ativo De Azeite Frito Que Vinha Da Cozinha Onde A Preta Frigia Duas Belas Enxovas Então Saiba Que Temos E Muito Bom Observou Lindoca Arrastando Se Com Grande Dificuldade Pela Varanda Oh Menina Gritou A Velha Onde Vês Tu Com Toda Essa Gordura Apre Não Pode Muito Longe Disse O Freita Cisonho Porque Cansaria Depressa Olhe Titia Mância Disse Lindoca Fazendo Parar A Rapariga Que Passava Com A Terrina De Peixe Está Convidando Quintinho Que É Um Fogo Ai Filha É Minha Paixão Peixinho Bem Preparado Quintinho Com Farinha D'água Mas Não Havia Que Fiar Gatos Eles Eram Necessários Por Modos Ratos Mas Era Uma Canseira Seu Bom Jesus Ainda Estrudia O Seu Peralta Fora Lhe Ao Guarda Petiscos E Nem Contava Unhara Lhe A Carne Do Sol Que Havia Para O Almoço Porque Ela Estava De Purga Forte Ladrão Mas Também Dera Lhe Uma Mela Filha Que O Pusera Assim E Amância Procurando Mostrar Como Ficar O Gato Arreganhou Uns Restos De Dentadura Acavalada E Espichou As Peles Do Pescoço Já Eram Três Horas Da Tarde Os Empregados Públicos Saíam Da Repartição Procurando A Sombra Com O Seu Passo Metódico Inalterável O Chapéu Dependurado No Braço Esquerdo Como De Um Cabide O Ar Descansado Frouxo Peculiar Aos Homens Pagos Por Mês Que Nunca Se Apressam Que Nunca Precisam Se Apressar Começava A Soprar A Viração Da Tarde O Tempo Refrescava Lindoca Com Grande Estremecimento Do Assoalho Arrastou Se Até A Janela Para Ver Passar O Dudu Costa Era Um Praticante Da Alfândega Que Piscava Lhe O Olho Um Moço Sério Sequinho De Carnes Bem Procedido Com Muito Jeito Para O Casamento O Freitas Via Com Bons Olhos Esta Inclinação Da Filha E Só Esperava Que Dudu Tivesse Nesse Mesmo Ano Um Acesso Na Repartição Havia Aí Um Empregado Superior Muito Doente Que Necessariamente Bateria O Cachimbo Por Todos Aqueles Três Meses E Como Dudu Tinha Um Amigo Cujo Pai Dispunha De Muitos Empenhos Para O Presidente Dava Como Certa A Sua Nomeação Tanto Que Pensava Já No Enxoval E Convidava Amigos Para O Grande Dia Da Amarração De Tudo Isto Andava Freitas A Par O Diabo Porém Era Aquela Gordura Progressiva De Se Talham Respondeu Pedagogicamente Freitas Sacrificando A Rima A Boa Concordância Gramatical Por Essas Mesmas Horas Topavam Se Numa Esquina O Sebastião Campos E O Cazuza Olé Por Cá Seu Zusa Como Vai Isso Ora Você Não Faz Ideia Des Querido De Dores De Dentes Esse Diabo Não Me Deixa Por Pé Em Ramo Verde O Sebastião Escancarou A Boca Mostrando Um Queixal Cariado Ao Cazuza Anda Fez Este Sem Prestar Atenção Dê Cá Um Cigarro Sebastião Passou Lhe Prontamente A Enorme Bolsa De Borracha Amarela E O Caderninho De Mortalhas Abadie Então Que Há De Novo Por Aí Tudo Velho Você Vai Se Chegando Para Casa Hein Aham Fez O Campos Com A Garganta Chegou O Vapor Do Pará Sim E Sai Amanhã Para O Sul As Nove Horas É Verdade Vai Nele O Mundico Sabe É Certo Ouvi Dizer Que Tinha Brigado Com Pescada É Confirmou Cazuza Diz Que Por Causa Do Dinheiro Que Raimundo Pedira Lhe Certa Quantia Emprestada E Como Outro Negara Disparatou Homem Não Sei Se Pediu Dinheiro Mas A Filha Sei Por Sim Em Parte Aprovou Sebastião Ora Deixe Disso Seu Campos Não Sei Se É Porque Não Tenho Irmãs Mas O Que Lhe Aseguro É Que Preferia O Campos Entretido A Quebrar Com A Biqueira Do Chapéu De Sol A Caliça Da Parede Aquilo Está Se Perdendo Por Cá É Homem Para Uma Cidade Grande Olhe Talvez Ele Faça Futuro No Rio Você Lembra Se Coisas No Futuro Deste Por Causa Daquelas Ideias De Repúblicas Porque Convençam Se Por Uma Vez De Uma Coisa A República É Muito Bonita É Muito Boa Sim Senhor Porém Não É Para Nossos Beijos A República Que Vinha Dar Uma Anarquia Você Exagera Seu Sebastião Não É Ainda Para Nossos Beijos Repito Nós Não Estamos Ainda Preparados Para A República O Burro Não Conhece Os Direitos Mas Venha Cá Disse O Cazuza Fechando A Mão No A Diz Você Que O Povo Não Tem Instrução Muito Bem Mas Como Quer Você Que O Povo Tenha Instrução Com Logo Nunca Verá República Eu Então Já Não Penso Assim Acho Que Ela Devia Vir Já Tomara Que Rebentasse Por aí Uma Revolução Só Para Ver O que Saia Creia Que Só Quando Tudo Isso Ferver É Que A Porcaria Sairá Na Espuma E Será Espuma De Sangue Seu Sebastião Acredite Meu Rico Que Não Há Maranhão Como Este E Isto Nunca De Deixar Ser Uma Colônia Portuguesa O Governo Não Faz Caso Das Províncias Do Norte A Tal Centralização É Um Logro Para Nós Ao Passo Que Se Isto Fosse Dividido Em Tem O Diabo E Para Isto É Preciso Cobre Cobre O Povo Está Aí Que Pague Tome Imposto Para Baixo E Deixe Correr O Pau Para Caxias E O Cazuza Segredou Sebastião Olha Meu Amigo Aqui No Brasil Vale Mais A Pena Ser Estrangeiro Do Que Nacional Você Não Está Vendo Todos Os Dias O Filho Do País Perseguido E Desrespeitado Ao Passo Que Os Portugueses Vão Se Enchendo Vão Se Enchendo E As Duas Por Três São Barões Comendadores São O Diabo E Cazuza Como Todo Homem Invadiu Enraivecia Se Com A Prosperidade Alheia Uma Revolução Uma Revolução Seu Sebastião É O Que Era Qual Revolução Que Você É Um Criançola Seu Cazuza Ainda Não Pensa Seriamente Na Vida Deixe Estar Que Em Tempo Você Pensará Seu Modo Porque Em Nossa Terra Que Idade Tem Você Entrei Nos 26 Eu Tenho 40 Em Nossa Terra Estão Se Vendo Constantemente Entradas De Leão E Saídas De Cendeiro Você Acha Que A República Convinha O Brasil Pois Bem Ai O Que É O Dente Diabo E Depois De Uma Pausa Adeus Sebastião Cobriu O Rosto Com Um Lenço Até Logo Olhe Cá Espere Gritava Cazuza Empenhado Na Conversa Nada Vou Curar Este Maldito Resmungou Sebastião Já Em Caminho E Separaram Se Entretanto Na Noite Desse Mesmo Dia Quando O Relógio De Raimundo Marcava Uma Hora Acabava Este De Afivelar Duas Grandes Malas E Pregar Lhe Uma Tira De Papel Dr. Raimundo Da Silva Rio de Janeiro Bom E Sacudiu As Mangas Da Camisa Que O Suor Prendia Aos Braços Amanhã A Estas Horas Já Estou Longe Em Seguida Sentou Se A Secretária E Tirou Da Pasta Uma Folha De Papel Escrito De Princípio Afim Era Uma Letrinha Corrida E Às Vezes Trêmula Raimundo Reliu Tudo Aquilo Como Vido E Depois Dobrou Em Quatro Meteu No Envelope E Escreveu A Excelentíssima Senhora Dona Ana Rosa De Souza e Silva E Ficou Afitar Aquele Nome Como Se Uma Fotografia O Que Não Teria Ela Pensado Dele Ora Deus E Levantou Se Deixemos Nos De Peguices Fazia Um Grande Silêncio Nas Ruas Só Ao Longe Ladrava Tristemente Um Cão E Às Vezes Ouvia Se A Música Distante De Uma Patuscada E Raimundo Ali No Desconforto De Seu Quarto Sentia Se Mais Do Que Nunca Só Sentia Se Estrangeiro Morfético E Corrido Como Um Animal Perigoso E Tudo Aquilo Por Que Pensava Ele Porque Sucedera Sua Mãe Não Ser Branca Ora Sebo E Do Que Servira A Instrução Que Recebera De Seus Livros E De Seus Mestres A Boa Educação Que Adquirira Trabalhando Lendo E Viajando As Provas Que Tinha Dado De Sua Conduta E Da Inteireza De Seu Caráter Já Como Estudante Já Como Homem Já Como Cidadão Do Que Servira O Grande Esforço Que Fizera Até Ali Para Conservar Se Imaculado Para Não Cometer A Menor Falta A Menoração Feia Para Não Praticar A Mais Pequenina Coisa Que Pudesse Mariar Sua Dignidade Para Que Diabo Tinha Ele Tido A Pretensão De Fazer De Si Um Homem Por Melhor Intencionado Que Fosse Todos O Evitavam Porque Sua Pobre Mãe Era Preta Oh Mas Isso Era Uma Injustiça Revoltante Que Culpa Tinha Ele De Não Ser Branco Não O Queriam Deixar Casar Com Uma Branca Pois Bem Concordava Dava Pelo Barato Porém Sofrer Desprezos Insultos Perseguições Só Pelo Fato De Ser Mulato Isso É Que Era Horrível Ah Maldita Fosse A Raça De Especuladores Que Introduziu O Sangue Africano No Brasil Maldita Mil Vezes Maldita Que Nos Vendera Bem Caros Seus Vícios E Suas Misérias Quantas Vítimas Como Ele Não Sofreriam A Mesma Raiva A Mesma Vergonha Os Mesmos Tormentos E Quantas Outras Ainda Mais Infelizes Aqueles Miseráveis Não Meteram No Tronco Não Carimbaram A Ferro Em Brasa E Não Mataram As Chicotadas Canalhas E Lembrasse Ele Que Ainda Hoje Havia Escravos Ainda Havia Surras Ainda Havia Assassínios Nas Fazendas E Nas Capitais Lembrasse Que Ainda Nasciam Cativos Porque Alguns Fazendeiros Apalavrados Com O Vigário Da Freguesia Partizavam Os Ingenuos Como Nascidos Antes Da Lei Do Ventre Livre Lembrasse Que A Consequência De Tudo Isso Seria Uma Geração De Párias Que Teriam De Sofrer Como Ele Todas Aquelas Misérias Compreendessem Esses Desgraçados Que Deviam Reagir E Não Ficariam Sem Desafronta E Ainda O Governo Tinha Escrúpulos De Acabar Por Uma Vez Com A Escravatura Tinha Graça O Escravo É Que Era Um Roubo Repetia E Um Roubo Fosse Comprado Em Segunda Em Vigésima Em Milésima Mão Era Sempre Um Roubo E Nunca Uma Propriedade E Continuando A pensar Dessa Forma Muito Excitado Raimundo Preparava Se Para Dormir Impaciente Por Achar Se Longe Do Maranhão Dessa Miserável Província Que Lhe Custara Tantas Decepções E Desgostos Dessa Terrinha Da Intriga Miúda Das Invejas Pequeninas Desejava Afastar-se Por Uma Vez Desses Tolerões Mas Sentia Uma Grande Mago Em Perder Para Sempre Ana Rosa Amara Muito Amara Sempre Amara Mais Depois Que Encontrar Obstáculos Insuperáveis Ora Sebo Interrompeu-se Ele E Eu A Pensar Nisso Tenho Tudo Liquidado Meu Dinheiro Já No Rio De Janeiro Amanhã Está Aí O Vapor E Adeus Desta Terra Só Quero Esquecimento Vamos Amigo Raimundo Não Pensemos Em Tolices E Afetando Tranquilidade Acendeu Um Cigarro Nisto Caiu Na Sala Uma Carta Que Meteram Pelas Rótulas Da Janela Raimundo Apoderou Se Dela E Leu Sobre Escrito Ao Doutor Raimundo Teve Um Estremecimento De Prazer Ilustre Canalha Então Vossa Senhoria Muda-se Amanhã Se É Verdade Venho Agradecer Lhe Esse Obsequio Em Nome Da Provincia Creia Vossa Senhoria Que Será O Primeiro Ato Sensato Que Pratica Em Sua Vida Porque Temos Por Cá Muito Pomada E Não Precisamos Mais Desta Fazenda Honre Nos Com Sua Ausência E Faça Nos O Favor De Ficar Por Lá O Maior Tempo Que Puder Quem Disse Que Isto Aqui Era Uma Terra De Beóceos Onde Os Pedantes Fazem Bons Casamentos Debicou O Redondamente Já Não Se Amarram Cães Com Linguiça No Entanto Se Vira Prima Dele Lembranças Assinava O Mulato Disfarçado Raimundo Amarrotou Com Um Sorriso A Folha De Papel E Lançou A Ao Chão Miseráveis Fez Foi A Janela A Rua De São Pantaleão Tinha Um Silêncio De Cemitério Raimundo Debruçou Se No Peitorio Da Janela E Ficou A Encarar Vagamente As Sombras Misteriosas Da Covarde E Aquela Assinatura Ao Contrário Da Carta Fê Lo Ficar Colérico Cães E Procurava Mentalmente Quem Podia Ser O Autor De Semelhante Desaforo Não Atinava Ora Fosse Lá Quem Fosse E Soprou A Vela Começavam Então As Chuvas Que No Maranhão Chamam De Caju O Vento Soprou Com Mais Força E Esfuziou Nas Ripas Do Telhado Em Breve O Céu Peneirava Um Chuvisco Fino E Passageiro Na Rua Não Obstante Um Trovador De Esquina Com A Voz Rouca E Agua Dentada Estropeava Os A Força Da Morte Esta Paixão Raimundo Depois De Muito Virar Na Cama Adormeceu Sorrindo Para Um Vulto Bonito De Mulher Que Entre Roupagens Brancas De Noiva Aparecia Lhe Na Imaginação Como Uma Nuvenzinha Que Foge E Se Evapora Na Manhã Seguinte Manuel Levantou Se Antes Dos Caixeiros Vestiu Se Ainda Com A Meia Claridade Da Aurora E Endireitou Para A Casa Do Cônigo Diogo Olé Você Madrugou Compadre Disse O Cônigo Da Janela Onde Fazia Barba Em Mangas De Camisa É Verdade E Manuel Expectorava O Catarro Matutino É Verdade Vim Buscá-lo Para O Embarque Do Mundico Tem Tem Tempo Vá Subindo Compadre Vá Subindo Que Lhe Vou Dar Um Cafezinho Fazenda Anda Com Isso Inácia Que Temos De Sair Mais Cedo Gritava Ele Para O Interior Da Casa Enquanto Estendia Com Pachorra E Um Paninho De Barba A Espuma De Sabão E Os Cabelos Que Raspava Dos Não Obrigado Quero Café Pois Eu Que Não Sei Passar Sem Minha Papinha O Meu Café E O Chotresse Vá Um Cálice Zinho Compadre Que Tal Deixe Aqui Não Vem Cá Para Negócio Não Vale A Pena Mas Com Efeito É Papa Fina Então Outro Vá Outro Compadre Isso Nunca Sabe A Primeira Dose Está Bom Também Não Vai A Matar Assim Agora Um Gole De Café E Que Tal Lhe Parece O Café Soberbo É Do Rio Hein Qual Rio Muito Bom Ceará Acredite Seu Compadre Que O Melhor Café Do Brasil É O Ceará E Olhe Que Esta Crioula Que O Trouxe É Mestra Em Passá Lo Nunca Vi Para Um Café E Para Uma Papa De Araruta Com Ovos Não A Outra E Cônigo Passou A Vestir-se Esticando Muito Suas Meias De Seda Escarlate Calçando Com A Calçadeira Seus Sapatos De Polimento Cujas Vivelas Levantavam Cintilações E Enfiando Com Elegância Eclesiástica Sua Batina De Merinol Lustroso A Meigando A Barriga Redonda Carnuda Saracoteava Se Todo Esticava A Perninha Gorda Alcoxetava Ao Espelho Sua Volta De Rendas Alvas Estava Limpo Cheiroso E Penteado Tinha Uns Tons Frescos No Rosto Todo Raspado E Escanhoado E Nos Cabelos Brancos Os Óculos De Cristal Lembravam A Pureza Do Diamante E Seu Chapéu Novo De Três Bicos Colocado Sistematicamente Na Disse Ele Emanoel Que Fumava Um Cigarro A Janela Cogitando Seus Negócios Então Vamos Indo O Homem Talvez Já Esteja A Nossa Espera E Saíram Amanhã Levantava Se Fresca E Arejada As Calçadas Secavam A Umidade Da Noite Aos Primeiros Raios Do Sol Ouvia-se Tinir O Salto Dos Sapatos Do Padre Passavam Os Operários Para As Suas Obrigações O Padeiro Com O Saco De Pão As Costas A Lavadeira Com Algumas Crianças Em Caminho Para Escola Tiravam O Boné E Vim Beijar O Anel Você Diz Que Ele Já Está A Nossa Espera É Natural Respondeu Manuel Não Tenha Medo É Muito Cedo Ainda E Consultou O Relógio Podemos Ir Mais Devagar Ele Só Chegará Daqui A Uma Hora Ainda Não São Sete Estou Impaciente Por Ver As Costas Não Tardará Muito E A Pequena Como Ficou Assim Homem Menos Massada Do Que Eu Esperava É Que Aquilo Passou Lhe E O Outro O Dias Sim Por Hora Nada Há De Chegar Há De Chegar Disse O Cônigo Com Há De Experiência Utilíssimo Sope Quo Contenitur Como Aquilo É Que É Um Marido Que Convém A Anica E Conversando Por Este Teor Chegaram Os Dois A Rampa Ainda Pouca Gente Lá Havia Um Bote Patronzinho Exclam O Rampeiro Aprumando Se De Fronte De Emanoel E Descobrindo A Cabeça Com Um Arremesso Espere Deixe Ver Se Está O José Isca Que É Freguês O Rampeiro Afastou Se Jogando O Corpo No Seu Andar De Pernas Abertas Veio José Isca E Contratou Se A Viagem Podemos Ir Patrão Deixe Vir O Doutor Espere Tinham Chegado Cedo Demais Observou O Padre Enquanto Manuel Fazia Enormes SS No Chão Com A Biqueira Do Chapéu De Sol Homem Este Vapor Assim Mesmo Fez Dessa Vez Uma Viagenzinha Bem Boa Quinze Dias E Então Quando Saiu Ele Do Rio No Dia Dois Daqui A Outros Quinze Está Por Lá Calculou O Cônigo Não Pode Levar Muito Menos Para Lá É Muito Mais Favorável A Viagem Onze Doze Treze Dias É O Máximo O Cônigo Principiava Se Aborrecer Manuel Fumou Um Cigarro Outro E Nada Raimundo Demorava Se Isto Já São Oito Horas Quantas Tem Você Compadre Oito E Um Quarto O Rapaz Com Certeza Descuidou Se Ô Seu Manuel Ele Sabe Que O Vapor Sai As Nove Como Não Se Ainda Ontem A Tarde Mandei Lhe Dizer Então Há de Ser Alguma Despedida Mais Demorada Explicou O Cônigo Com Risinho Velhaco Fugiti Reparabili Tempus Isto Vai Mas É Esquentando Seu Compadre E Manuel Limpava E Tornava Limpar O Carão Vermelho Estendendo Pela Rampa Um Olhar Suplicante Que Parecia Chamar Pelo Sobrinho Vamos Cá Para Guarda Mória Aconselhou O Cônigo Resguardando Se Do Sol O Empregado Obsequioso Serviu Logo Com Grandes Rasgos De Cortesia Duas Cadeiras De Palhinha Vossas Senhorias Porque Não Se Sentam Obrigado Obrigado Meu Amigo E Foram Se Assentando Impacientes Vossa Senhoria Venha O Bota Fora Do Doutor Raimundo É Ele Já Desceu Não O Vi Ainda Não Senhor Porém Não Poderá Tardar Vai Se Fazendo Horas Um Assovio Muito Agudo Deu O Sinal De Bordo Manuel Levantou Se Consultou Sequioso A Ladeira De Palácio Nada Olhou Para O Relógio O Ponteiro Caminhava Inalteravelmente Para as Nove Horas Raimundo Demorava-se Demais Abusava Ora Sebo Entendam-se Lá Com Semelhante Gente A Rampa Já Se Tinha Enchido E Já Se Ia Esvaziando Grupos Demorados Acenavam De Terra Com Lenço Para Os Escaleres Que Fugiam Uns Limpavam As Lágrimas Da Separação Outros Abraçavam Se Por Cortesia Aqui Faziam-se Oferecimentos Chavões De Delicadeza Ali Diziam-se Franquezas Davam-se Conselhos Faziam-se Carícias Manifestavam-se O Amor E O Desespero Como Se Estivessem Na Intimidade Da Alcova Em Família Os Escaleres Largavam Com Grande Algazarra Dos Catra E Os Ganhadores Passavam Correndo Com As Costas Carregadas De Malas De Baús E Gaiolas De Papagaio Havia Confusão Uma Mulatinha Escrava Gritava Com Desespero Da Rampa Porque Levavam A Póvula Da Lanchinha Do Portal Guinchava Seus Psios Impacientes E Penetrantes E Raimundo Nada De Aparecer Pouco E Pouco Foram Rariando Os Grupos Enxugavam-se Os Olhos Guardavam-se Os Lenços E Os Amigos E Parentes Dos Que Partiam Retiravam-se Em Magotes Com O Passo Frouxo A Cara Cheia De Ao Navio Só Os Exportadores De Escravos Permaneciam Encostados Ao Portão Do Caes Para Ver A Última Baforada Dos Pulmões Daquele Monstro Marinho A Cujo Ventre Confiavam Um Bom Carregamento De Negros A Rampa Recaiu No Seu Habito Ao Sossego E Raimundo Nada De Aparecer Manuel Soava E Esta Perguntava Ele Ao Cônigo Furioso O Que Me Dessa Seu Compadre O Cônigo Não Respondeu Cismava Nisto Chegou Uma Carruagem A Rodar Muito Apressada Os Dois Que Esperavam Raimundo Levantaram Se Impacientes E Espicharam O Pescoço Deve Ser Ele Aventou O Cônigo Diabo Praguejou Manuel Ao Ver Saltar Um Homem Lépido E Entrar Na Guarda Moria Não Era Raimundo O Vapor Chamava Insistia Com Seus Guinchos Impacientes E Sibilantes O Recém Chegado Arrastou Uma Mala Que Estava No Guarda Moria E Entregou Ao Primeiro Catraeiro Que Chegou De Uma Nuvem Deles Havia Rapaz Pega Daí E Mostrava Os Outros Volumes Ligeiro O Homem Do Bote Atirou Com A Bagagem Num Escalar Anda Mexe Te Gritou Para Um Moleque O Ajudava Se Não Desesperavam De Todo Pobre Manuel O Homem Suava Como Fundo De Um Prato De Sopa Quente E Esta Seu Compadre E Esta O Que Me Diz Desta Cônigo Não Respondia Fazia Considerações Íntimas Sorrindo A Superfície Dos Lábios Ora Ora Esta E Manuel Passeava A Grandes Passos Na Guarda Moria Ora Ora Senhores O Cônigo Bateu Com Astutus Astunom Captur Os Empregados Da Guarda Moria Vestidos De Farda E Os Curiosos Da Vida Alheia Faziam Perguntas A Manuel Sobre Raimundo Rindo Contentes Daquela Nova Situação Que Dava Para Uma Palestra Ou Pelo Menos Para Uma Notícia Faziam Se Conjecturas Arriscavam Se Opiniões Tiravam Se Consequências Homem Dizia Um Ele Cá Para Nós Nunca Me Pareceu Grande Coisa Eu Também Acrescentava Outro A Falar Verdade Nunca Gostei Daquela Cara De Máscara Mas Que Diabo De Sistema Observava Outro Que Esperteza Sim Senhor Que Manha Que Filho Da Mãe Ora Ora Que Tipo Resmungou Manuel A Dar Voltas No ar Com Reguidão Rodava Impacientemente Pela Rua Do Trapiche Em Direção A Rampa É O Homem Com Certeza Disse Um Sujeito Fez Se No Grupo Um Silêncio Curioso E A Carruagem Parou De Fronte Da Guarda Moria Fim Do Capítulo Treze Gravado Por Adriana Sacioto Trapiche 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 Trapiche